Concedo a palavra ao ilustre deputado Padre João, PT Minas Gerais. Senhor Presidente, é para destacar a importância deste dia e deste momento, certamente às 14 horas, que a jovem Jaqueline Macedo toma posse como Secretária Nacional da Juventude. Quero desejar êxito à Jaqueline Macedo, dizer que pode contar com esta casa, devido à importância e à responsabilidade nossa de garantirmos políticas públicas para a nossa juventude, levando em consideração a diferença juventude urbana e rural, a juventude negra, juventude indígena. Então, assegurar a nova secretária Jaqueline Macedo poder contar com esta casa, tanto para que avancemos no aspecto da legislação, como também dos programas, e assim termos políticas eficientes para a nossa juventude. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao ilustre deputado Padre João, PT Minas Gerais.